Vamos agora ver o último problema da gente, que é o problema do valor inicial. Eu quero uma função y sendo a função dx, onde a derivada dy dx é dada por 2x menos 1 elevado a 5, onde a condição inicial do problema é dada por y de 1, o que significa? Quando x for 1, a função da 2. Então o primeiro passo aqui é você pegar exatamente essa derivada, pegar o dy, isolar dy e passar dx para cá. Então vai ficar assim, dy é igual a 2x menos 1 elevado a 5 dx. Agora você vai para o segundo passo, que é a integral, a integra dy, integra 2x menos 1 elevado a 5 dx. A integral de dy é um certo y como sendo a função dx, tem um constante e deixa tudo funcionando. Integral de 2x menos 1 elevado a 2x. Da u a 6 é sobre 6. Bom, não dá para você abrir, mas fica muito complicado. A técnica ideal para cá é a substituição da u a 6, né? Então se você usa a substituição, você vai chamar 1 de quem? 2x menos 1. Quem vai ser a derivada em relação a x? 2 dx. Então essa integral aqui vai ficar certo y sobre x e a integral de u elevado a 5 dx é du sobre 2. Colocar meio em forma. Isso vai ser o meio da integral. Isso aqui vai dar quem? 2 a 6 sobre 6, mais uma constante. Embaixo vai dar 12. Quem é u? 2x menos 1. 2x menos 1 elevado a 6, mais c. Isso aqui é a minha função. Então a minha função é essa onde eu tenho que encontrar agora a constante. Para eu encontrar a constante eu tenho que usar a condição do meu valor inicial. O y de 1 é 2. Então, olhando para cá, o y de 1 é exatamente no lugar de x, 1. 2x menos 1, 1 a 6, 1 sobre 2, mais c. Mas quem é o y de 1? 1 sobre 12, mais c. Cuidado nesse momento para não colocar 12 vezes 2. Passa para o outro lado. Vai ficar 2 menos 1 sobre 12, c. 12 vezes 2, 24 menos 1, 23 sobre 12, c. Essa é a constante. Solução final. y de x, 2x menos 1, a 6, sobre 12, mais quem? 23 sobre 12. E se você prestar atenção agora, olha a grande sacada. Se você vai fazer a derivada de y de x, a derivada da constante é zero. A derivada aqui vai ter a regra da cadeia. Derivando aqui vem 6 para cá. 6, 2x menos 1. Vai ficar 6, 2x menos 1, a quinta. Vezes ainda a derivada da interna, que é 2. Não é assim? Isso. Então vai ficar o que aqui? 2 vezes 6, 12. Corta por 12. Vamos embora sobre o quê? 2x menos 1, a quinta. 2x menos 1, a quinta. E corresponde exatamente a isso aqui. Ok? Um abraço. Até mais. Um abraço.